O Arqueiro Verde finalmente retorna de sua jornada no tempo, mas logo se depara com a dura realidade do mundo atual. A Liga da Justiça está dissolvida, Amanda Valer comanda uma nova organização que declara guerra aos metalmanos, e Roy Harper, seu ex-pupilo, está desaparecido. Enquanto P. Semaquer e P. Serequer desmantelam o antigo quartel-general da Liga, Oliver Quinn decide invadir a base de Valer. A missão rapidamente se torna um pesadelo quando ele é confrontado por um misterioso assassino blindado que parece conhecê-lo muito bem. Capturado e indefeso, o Arqueiro Verde se encontra na mesma situação que Roy, acorrentado e à mercê de Valer. A caracterização de Valer nesta edição é complexa e intrigante. Ela não é apenas uma vilã unidimensional, mas sim uma figura implacável e cheia de nuances, como nos quadrinhos clássicos de John Ostrander. Valer acredita que sua guerra contra os metalmanos é um mal necessário para proteger o mundo de uma ameaça ainda maior, ainda não revelada. O final da edição é eletrizante, com Williamson revisitando um ponto crucial da trama que os fãs estavam esperando ver novamente. O suspense aumenta à medida que o mistério se aprofunda e o destino do Arqueiro Verde fica incerto. Pontos fortes Ação intensa e suspense constante Retorno emocionante do Arqueiro Verde Complexidade da personagem Amanda Valer Final surpreendente e instigante Pontos fracos A identidade do misterioso assassino ainda não foi revelada. Ritmo acelerado pode deixar alguns leitores confusos Recomendação Recomendado para fãs do Arqueiro Verde e de histórias de ação e suspense A edição oferece uma leitura emocionante e cheia de reviravoltas, deixando o leitor ansioso pela próxima edição.